Olá, boys! Olá, girls! Aqui é a Teacher Mariane e vamos para a nossa videoaula, meus amores! Aê! Pessoal, nossa videoaula hoje, certo, vai ter conceitos que nós vamos revisar, tá bom? Então, como nós estamos terminando essa unidade, esse módulo do livro, vamos ter aí uma revisão bem bacana dos conceitos principais que nós vimos, certo? Para que você possa realizar as atividades propostas do seu livro de inglês, tá bom? Então, gente, vamos revisar aqui o conceito das foods, né, gente? Aquele conceito daqueles lanches que nós vimos em inglês que são deliciosos, né? E também, gente, vamos revisar aqui o conceito dos numbers, dos numbers novos, dos números novos que vocês viram, certo? Do number 30 até o 100, que é do 30 até o 100, certo, pessoal? Então, se acomodem, peguem o seu material e vamos embora revisar estes conteúdos importantes para a nossa disciplina, ok? Muito bem, gente! Olha só! No conceito das foods, que são as comidas em inglês, tá? Nós temos esse conceito dos snacks ou fast foods, como vocês já sabem. Fast food, pessoal, são aqueles lanches, aquelas comidas que não são tão saudáveis quanto a comidinha que a sua mamãe faz aí em casa, que a sua avó faz, mas são comidas rápidas, certo? Que você compra em lichonetes e que também não deixam de ser gostosas, tá bom? Então, nós temos aqui exemplos de fast foods, tá? Nós temos as french fries, tá? Que são as batatas fritas. Nós temos o chocolate cake, que é o bolo de chocolate. Hum, que delícia! Nós temos a soda, que é o refrigerante, tá, gente? Quando nós falamos soda, tá, gente? Engloba qualquer sabor, seja coca-cola, tá? Sprite, é guaraná, o sabor que você mais gosta, tá bom? Então, soda é uma palavra só que define todos os refrigerantes, certo? Nós temos a salad, que é a salada, tá, gente? Nós temos também o hot dog, que é o cachorro quente, o hamburger, que é o hambúrguer, certo? Nós temos o smoothie, que é a vitamina, que nós aprendemos também, vitamina do sabor que você mais gostar. E os nuggets, né, gente? Que é aquele empanado de frango que eu, particularmente, adoro. E você? Então, gente, nós aprendemos muito sobre esses tipos de fast foods, sobre esses lanches, certo? Então, revisem aí com a teacher o vocabulário e pratiquem em casa também, tá bom? Então, vamos lá, ó. French fries, smoothie, soda, chocolate cake, hot dog, hamburger, nuggets. Isso, meus amores. Então, esse conceito das fast food, que são as comidas mais rápidas, aqueles lanches bem gostosos, é bem bacana, não é? Pois é. Lembrando, gente, que você encontra essas fast food, que são essas comidas rápidas, lanches, né? Em fast food places, que são, ó, lanchonetes em inglês, tá bom? Então, pronunciei também. Fast food place. Isso, lanchonete. Perfeito. Agora, gente, para o nosso segundo conceito, certo? Que nós também estudamos de forma bem satisfatória, é o conceito dos numbers em inglês, certo? Vocês, esse ano, gente, praticaram bastante esse conceito, tá? Mas agora, neste módulo, o material de vocês, tá? Focou bastante dos números do 30 até o 100. Então, do 30 até o 100, certo? Lembrando que, no seu livrinho de inglês, certo, meus amores? Nós temos do 30 ao 39 e, em seguida, nós temos seguindo a sequência até o 100 por casas decimais. Então, vamos praticar esse vocabulário, tá bom? Então, do 30 ao 39. Vamos lá. 30, isso. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e o 39, que é o 39. A partir do 40, vamos de 10 em 10, tá, meus amores? Então, 40, que é o 40, 50, que é o 50, 60, que é o 60, 70, que é o 70, tá bom, gente? 80, que é o 80, 90, que é o 90 e o 100, certo, gente? Lembrando que nós também temos aí no livro o 101 e o 102, que ficam 101, que é o 101, e o 102, que é 102, certo, gente? Então, amores e lindos e lindas, nós temos esses números para você praticar e revisar este vocabulário, meus amores, porque eles aparecem bastante nas nossas atividades e nessa revisão desta aula também estão aparecendo, tá? E uma curiosidade para vocês sobre a questão das comidas e dos números. Professora, mas o que é que tem a ver esses dois assuntos um com o outro? Nada, né? Não, pelo contrário, você também viu, gente, neste modo que nós utilizamos os números para perguntar o valor das coisas. Lembra daquela expressão how much? Pois é. Então, para você praticar os numbers utilizando este conceito dos lanches, né, Quando você chega em algum lugar que você quer comprar um lanche bem gostoso, você quer saber o valor, não quer? Pois bem. Então, pratica aí também, gente, a expressão how much em casa, tá? Então, se você quer saber o preço de um sorvete de chocolate, ó, bem gostoso, você pergunta da seguinte forma. How much is this chocolate ice cream? Quanto é este sorvete de chocolate? Digamos que a pessoa que vai lhe atender vai responder assim. Oh, this chocolate ice cream is, ó, two dollars and thirty-five cents. Por exemplo, ó. Ah, esse sorvete de chocolate custa dois dólares e trinta e cinco centavos. Por exemplo, tá, gente? Então, você pode pronunciar aí em casa, certo, gente, essa expressão do how much utilizando o valor que você quiser, certo, referente a qualquer brincadeira que você queira realizar. Ó, que bacana. Tá bom, gente? Então, conto com vocês, certo, pra que vocês possam praticar esses vocabulários e revisar esses conceitos, ok? Um bye-bye pra vocês e boas atividades!